Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje é a continuação do vídeo do passeio no parque do Harry Potter Então se você não viu o começo, vou deixar aqui no card, aqui em cima Assiste lá, tá bem bacana, tá bom? Que aí vai fazer mais sentido você assistir esse vídeo aqui, tá bom? Mas pode assistir esse aqui também, assistir outro lá, tanto faz a ordem, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve agora aí no canal, faça parte aí do comando Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like maroto pra ajudar na divulgação no canal, né? Porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos, né? E assim ele compartilha o vídeo com mais pessoas, né? E aí mais pessoas veem os vídeos, mais pessoas se inscrevem, mais rápido o canal cresce, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo, tá bem bacana Errou! Qual que é o feitiço aí? Não sei Dois mil anos depois Filma Filma, mãe, mas era pra fazer o que? Pra ele parar de escrever? Pra ele parar de escrever Merda? Mano, a gente tá indo no... Castelo de Hogwarts aqui Tipo... Que fila do caralho, velho? Tipo... Não sei nem se é por aqui Não sei se é por lá Então passeio no bosque, tá ligado? A fila eu passei no bosque Depois de uns 20 minutos ali na fila Até que foi rápido A gente tá aqui na frente agora Mas ainda tem que esperar Porque ainda a gente não é... VIP e tal Se fodeu Porque não tem muito teste Porque a gente é pobre Olha lá Ah, não quero ir não Vamos voltar Ah, você vai Ah, que merda, velho Eu não sabia que era a Montanha-Rossa Me enganaram Cagão Acho que não é esse aqui não, né? Aquele ali é outro, né? Será mesmo? A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Vou ver ele gritar A gente vai passar mal Eu acho que precisa guardar as coisas aqui Pra poder andar Ah, esse espelho do Dambador Nossa, uma medo aqui, velho Uma cadeira elétrica ali O marido só reclama É claro Resmungão Os velhos resmungão Só reclama Eu aqui, mal animada Ele reclamando Caralho Isso aqui tá uma porra Eu sou obrigado a falar O programa que tá uma porra Uma pergunta A Montanha-Russa Na Rússia É montanha só? Não sei Não, a Montanha... Não é a Montanha-Russa É a Rua da Costa É a Montanha-Montanha É Frosty-Sontal Tem demência? O que é? É russa Nada a ver, irmão Pela primeira vez Eu vou andar de montanha-russa Com esse menino aqui Porque eu nunca vou Nos baixa de diversão Porque não compensa Pagar pra duas pessoas É verdade Quer dizer, às vezes não Sendo que só eu vou Ele não Ele só vai na roda gigante Cair de bate-bate E escorrega a dor de toboágua Mas é muito viado Aquela ali é O pássaro pra ir pro Escritório de Dumbledore Será que era de montanha-russa mesmo? Tô achando que tão Será? Será mesmo? Sim Eu acho que é um tour pelo castelo E o final é a montanha-russa Não lembro Que vergonha, hein? E aí, moleque doido Tamo tirando? Tira uma foto Peça atenção nos quadros Uma hora eles vão se mexer Ou não Ah, tá se mexendo Olha lá Que audácia A varinha me escolhe Eu sou bruxo E o cara me chama de trouxa Trouxa todo mundo é, né? Eu sou merda, meu irmão Os feitiços contra as artes das trevas Ah, tá nevando Ah, tá nevando Ah lá, ah lá, ah lá Tá nevando, porra Que da hora O chapéu seletor Chapéu seletor Chapéu seletor Vai ser um poucozão Não aguenta dez minutos de porrada comigo Olha Tá preparado? Puta, mano Puta, puta merda As cenas a seguir contém muita gritaria e xingamentos estejam avisados KKK Cara, fodeu, filha da puta Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Para amanhã Claro Seguindo Pôr Eita porra Agora Não há ninguém Estão mais Não há ninguém Enhul Ah! Tá bom! Ah! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ah! 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 Hold on tight! Aurelia, excellence! Ah! 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 Tá amarrado! O sangue de Jesus tem poder! Ah! 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 Eh! Ei, esse é o cozão Ah, calma, olhe Padrona Nós conseguimos! Para o Great Hall! Obrigado, todos! Você é maravilhoso! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Quero ir de novo! Nossa, que muito louco! Você arrependeu? Não era bem uma montanha rosa! Não tem como segurar a câmera e aquilo lá, não! Nossa, na parte das areia eu quase me caguei! Vou voltar aqui a parte dele reclamando desde o começo da fila E você já sai na loja de souvenir para comprar alguma coisa, mas é tudo muito caro! Ainda bem que a gente deixou as carteiras! É! Ai que bonitinho! 20 dólares! Você não deve ganhar nada porque não se pode botar dinheiro na mão de pobre! Isso aqui é tecnológico tão caro! Quanto é esse pato aí? 25! Peço de qualquer pelúcia! É! E não é um pato! É um vitorinho! Agora eu entendi! Eu sou o Groot! Não, espera! Eu sou o Groot! Não, espera! Vocês contam isso aqui! A única coisa que eu vi que vale a pena! A única coisa que eu vi que vale a pena! É uma pelúcia só! é isso mas a gente se mudou eu tenho horror, pobre! metal aqui aquela ali é um leve essa é a decoragem de calma, muito rápido na outra lá eu tava bem seguro assim, aí eu fiquei seguro Eu fiquei segurando meu celular, porque sei lá, tem uma hora que saiu do bolso, eu fiquei assim, eu vim com a câmera aqui, sei lá, eu morro aqui, sei lá. Mano, esse castelário Potter, eu acho que é muito legal, porque tipo, você visita o castelo e também lá dentro tem uma montanha-russa, tipo, eu gostei, eu não gosto de montanha-russa porque eu morro de medo. Esse é o tal de um cagão. Mas isso daí tipo, ela trava todo o seu corpo ali, você nem se mexe, então, toque. É só um pôr de chocolate. Eu ainda acho que tem alguém lá dentro que aperta um botão assim, você tá que nem besta aí, tá ligado? Vamos entrar na loja de doces? Cadê pra lá? Colabora! Ó, grande, né? Primeiro ele faz um piquitinho, né? Mosca de chocolate. Que nojo! Esse já vinha latinha. Esse é 20 dólares. 20 conto? Só por causa da latinha. A gente é Harry Potter capitalista. O que que é isso? É um velho acaso. É a poção que te dá sorte. Só que isso aqui é o maior efeito placebo. Porque a pessoa toma, acha que tomou e sente confiança. Efeito placenta? Que merda, hein? O que que é isso aqui? É um gato. Um algodonoso. Aqueles de tudo isso. É um gatinho. Não é um gatinho, isso aqui. Um gatinho. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder os próximos vídeos. Os vídeos saem todas as segundas e quartas-feiras. Às 8 da noite. Horário de Brasília. Então se inscreva aí. Para você não perder essa viagem. Que está bem bacana, né? Tem muito mais coisas para mostrar. Não só no Parque da Universal. Mas também em Los Angeles, né? A gente foi para muitos lugares. Então se inscreve aí. Para você não perder, tá bom? Então muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru. E te vejo no próximo vídeo. Bye bye. E aí